Lula da Silva foi completamente arrasado por uma pergunta da jornalista Inês Lima, da Agência Lusa. Ora vamos ouvir. Inês Lima, da Agência Lusa. Ao Presidente de Portugal, eu pergunto-se depois das recentes declarações do Presidente do Brasil sobre a guerra na Ucrânia, se entende que o Brasil tem condições para desempenhar um papel de mediador pela paz ou se entende que ficou comprometida ou fragilizada a sua neutralidade. E sobre este mesmo assunto, ao Presidente do Brasil, que há uma semana afirmou que os países da União Europeia, entre os quais se inclui Portugal, estão contribuindo para a continuidade dessa guerra, eu pergunto se mantém essas palavras. Eu confesso que eu não... Não foi fácil de ouvir. Tem que ser mais... Há uma semana afirmou... Eu percebi porque já a conheço há muito tempo. Há uma semana afirmou que os países da União Europeia, entre os quais está Portugal, estão a contribuir para a continuidade da guerra na Ucrânia. Eu pergunto se mantém essas palavras. Eu sinceramente não consegui. É, sim. Não são as suas, pá. Não soube, não soube. Não soube. Não soube. Não soube. Não soube, não soube. Não soube, não soube. Não soube, não soube. Não soube, não soube. Não soube. Bom, num primeiro momento eu até ficaria com dúvidas. Agora, num segundo momento, eu tenho a certeza absoluta que o Lula da Silva percebeu exatamente o que estava em jogo. Mas melhor do que isso foi a resposta, porque vamos entrar no deal mês. Vamos lá ver. Eu nunca igualei os dois países porque eu sei o que é invasão, eu sei o que é integridade territorial e todos nós achamos que a Rússia errou e já condenamos em todas as decisões da ONU. Esperem aí, deixem-me dar aqui um cortezinho para repormos aqui a verdade e fazer escrutínio aquilo que a SIC e a Globo não gostam de fazer. Há pouco mais de oito dias a opinião de Lula era completamente diferente. Criticou a União Europeia por ajudarem a Ucrânia. Mas se não basta um print, vamos ouvir as palavras que Lula da Silva disse quando esteve em visita aos Emirados Árabes Unidos, depois de ter passado pela China. A paz está muito difícil. O presidente Putin não toma a iniciativa de parar. O presidente Putin não toma a iniciativa de parar. A Europa e os Estados Unidos terminam dando uma contribuição. para a continuidade dessa guerra. Mas voltando à resposta que Lula da Silva estava a dar à jornalista Inês Lima, da agência Lusa, vamos ver como é que ele se vai sair desta. Porque vamos entrar na parte do Dilmes. Dilmes é um idioma que os comunistas brasileiros gostam muito de utilizar. É, e está bastante na moda agora. Mas eu acho que é preciso agora... A guerra já começou. É preciso agora parar a guerra. E para parar a guerra tem que ter alguém que converse. Tem que ter alguém que converse. E o Brasil está disposto a estabelecer essa política de conversa. Você tem fé que a Rússia pode aceitar uma conversa sem a retirada ali da região de Dombássia, da Crimeia? Deixa eu lhe falar uma coisa. Deixa eu lhe falar uma coisa. Se fosse possível a gente resolver os problemas teoricamente, a gente resolveria. Como a gente vai ter que resolver na prática, você tem que convencer as pessoas que você pensa que não quer parar, parar. Foi assim. Nós estamos numa situação em que a guerra da Rússia e da Ucrânia não estão, sabe, fazendo bem à humanidade. Não estão fazendo bem à Europa porque tem problema de energia, porque tem problema de fertilizante, porque tem problema de comida. E está fazendo mal também até no Brasil, porque o Brasil também compra fertilizantes. Bom, eu peço desculpa por ser chato, mas temos que repor novamente a verdade. Bolsonaro, antes de iniciar o confronto entre a Rússia e a Ucrânia, já tinha ido à Rússia e fechou um acordo que garantia esses mesmos fertilizantes. E é por isso que nós temos que encontrar um grupo de pessoas que estejam dispostas a falar em paz e não em guerra. Eu não quero agradar ninguém. Eu quero é construir uma forma de colocar os dois na mesa. Depois deste deal mês deplorável, eu só tenho que fazer uma pergunta. Onde é que estão os críticos de Bolsonaro que diziam que ele não sabe falar? Que o criticaram quando foi à Rússia garantir os fertilizantes? Que diziam que ele não tinha nenhuma estratégia geopolítica? Onde é que estão esses críticos, esses jornalistas? Onde é que está o telejornal da Globo, o telejornal da SIC? Onde é que está agora para criticar Lula da Silva? Não está, sabem porquê? Porque são ratos de esgoto com viés ideológico. Esse é o problema do jornalismo de hoje. São poucos os jornalistas que querem realmente fazer um trabalho de escrutínio e de investigação. E alguns deles, depois de fazerem perguntas bastante incómodas, desaparecem no mapa, como já aconteceu em Portugal. Como já aconteceu no Brasil com alguns jornalistas que tiveram que fugir e pedir asilo político aos Estados Unidos. Onde é que está essa gente toda? Não está, porque vivemos numa altura de mentiras. Vamos continuar a acompanhar a visita de Lula da Silva a Portugal. Até à próxima.